Rádio Revolução Web, a rádio que eu louco pra você, está aqui na festa do décimo ano do troféu semana-veia, de vez da quadra aqui da Delírio, da Zona Oeste de Campo Grande, e vou conversar com a gente da Banguei, nosso querido Renato Álvaro, pra falar um pouco da festa e que a Banguei foi uma das escolas mais premiadas aqui. Antes de mais nada, eu queria que você falasse um pouco da criação da Banguei, boa noite. Boa noite. A criação da Banguei foi uma ideia da minha esposa, era um sonho que ela tinha de ter uma agremiação de carnaval que homenageasse a comunidade LGBTQI+. E nós, a princípio, formamos um bloco por cinco anos. E quando foi no ano passado, nós conseguimos transformar em escola e participar do grupo de avaliação. Conseguimos galgar a ascensão para o grupo bronze. Fala um pouco da gente sobre o enredo que a Banguei leu para o Carnaval. Para o próximo Carnaval? Não, o enredo desse ano. O enredo desse ano, nós falamos sobre os segredos e mistérios do número 7. Tudo que envolvia os mistérios, dizendo o número 7. que é considerado o número da perfeição, o número da criação divina. Renato, eu queria que você falasse da importância de ter uma escola, não que seja necessariamente voltada só para o público LGBTQIA+, mas também para o público em geral. Até porque o Carnaval é uma manifestação popular de todos, não apenas de um segmento. Eu queria que você falasse um pouco dessa importância. Até porque nós temos uma outra agremiação também, que também tem um... Eu vou apresentar um pouco, que é o Academia da Diversidade, que é de Madureira. E eu queria que você falasse um pouco desse trabalho desenvolvido por essas escolas, para esse público, não especificamente, mas especificamente com o LGBTQIA+, mas que também é feito para todo o público. Bom, a minha esposa é delegada da comunidade LGBTQIA+, do município do Rio de Janeiro. E ela tem muita amizade com eles também. E a intenção era uma escola que homenageasse eles. Mas a escola é para todos. Não é somente para a comunidade gay. Na nossa escola tem héteros também. E como ela, a parte artística, ela que faz, e eu sou a parte de gestão. Eu sou formado em gestão de Carnaval, embora também sou da área jurídica. E ela me pediu que estruturasse essa agremiação, para que nós concretizávamos, né, esse sonho que ela tinha de ter uma comunidade carnavalista. Então, na verdade, você cuida mais da parte organizacional e a sua esposa da parte mais artística, vamos dizer assim. E acaba que somando esse ou não dos dois, acabou saindo a Banguei. Sim, isso aí ela fez uma enquete para o pessoal votar. Demos alguns nomes e foi feito o nome Banguei. homenageando o bairro que a gente mora, que é Bangu, e ligado à comunidade gay. Até porque aqui é a Zona Oeste, estamos aqui numa quadra de liga da Zona Oeste, é que é uma escola que é muito rica em Carnaval, principalmente voltando à escola de São. Nós temos inúmeras agremiações aqui na Zona Oeste e muitas representativas. Sim, eu faço parte da diretoria da União de Padre Miguel, juntamente com ela. E lá também foi pedido que nós fundássemos a ala gay para a escola, que é uma ala talvez a mais animada da escola, né. O pessoal vai fantasiado nos ensaios. Enfim, o nosso objetivo final é Carnaval. A gente desenvolveu um trabalho voltado para o Carnaval. E dá uma oportunidade maior para o público LGBT. Nós temos alguns projetos de trabalho, desenvolvimento para... Muitos não têm nem sequer onde morar. Então ela abraçou isso para botar justamente no Carnaval. Porque quem faz o Carnaval realmente é o gay. É verdade, você não consegue pensar no Carnaval até pela própria estrutura, pela própria beleza, até pela própria origem, sem pensar que o Carnaval é o seu público gay. Na verdade, aquele que faz a festa ficar mais colorida, mais animada. Sim, você só consegue ver o pessoal, os bastidores da escola de samba. O pessoal que trabalha nos barracões, nos ateliês, fazendo as fantasias, adereçando, desenhando, enfim. Uma série de coisas que as pessoas não veem, e só veem aquilo que vai para a avenida. Somente quem está inserido no contexto realmente é que sabe. Então a gente quer mostrar isso. Esse público tem valor. Ok. Renato Álvaro, presidente da Banguem. Rádio Revolução Web, Rádio Colocambo, você agradece a sua participação no nosso microfone. E desejando toda sorte, saúde para a Banguem. Só para arredondar, a Banguem, qual foi a colocação que a Banguem ficou? E assim ela acendeu o grupo, correto? Sim, ela ficou na quinta colocação. Mas como subiam oito, nós acendemos ao grupo bronze. E para o ano que vem já lançamos o nosso enredo. Nós vamos falar das iabás, as mães das rainhas africanas. Renato Álvaro, obrigado e boa sorte para vocês. Obrigado, boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.